Bom pessoal, boa tarde, meu nome é Marilho Neto, do canal Marilho Neto, desenvolvo aqui um trabalho de marketing digital Estou aqui com essa luminária articulada de mesa, abajur, base preta da Pix Aquele símbolo ali da Pix, não sei se vocês lembram do filme Toy Story, tem uma abajur, uma luminária igualzinha a essa, o símbolo da Pix, talvez o motivo desse nome Eu encontrei aqui essa luminária, ela é bem interessante para você que fica aí horas e horas estudando ou trabalhando Que ela é bem interessante que você, ela é articulada, você pode botar em várias posições, ela é giratória, ela se move Você pode abaixar, você pode levantar, você coloca ela na direção que você achar mais conveniente Ela está saindo aí por R$ 78,44 Lembrando que é necessário aí pessoal, você está calculando o CEP aí da sua cidade, do seu município Para que você calcule aí o frete, tá? Então, esse não é o preço final, vai ser acrescido aí o preço do frete Caso você queira retirar na loja, vai ter a opção Retire na loja Caso esteja algum no centro de distribuição da Magazine você aí, perto aí da sua residência, você poderá tirar na loja Caso você queira receber aí na segurança da sua casa, você vai botar o CEP e vai ver quanto que fica aí Com a entrega aí na sua residência, na porta aí da sua casa, tá pessoal? Lembrando pessoal, que esse produto você pode pagar aí tanto à vista Que ele ficaria aí com, a vista sairia por R$ 78,44 Ou em até duas vezes aí, de R$ 39,22 Lembrando aí a você né pessoal, esse é o link do produto Eu vou deixar esse link na descrição aí do vídeo, né? Vou mostrar aqui para você como o link é seguro, tá pessoal? Vou colar E vou aqui ao link aqui do... Lembrando né pessoal, que eu sou parceiro aí né, da loja Por esse motivo é que... Você veja aí que eu abri Abri, colei e abri certinho aí a página né Da Magazine Magazine Amarilho Neto, né? Qual seria o endereço aí? Vou deixar no link também da descrição O endereço é... Né? Http, dois pontos, barra, barra Magazine você ponto com barra Amarilho, Magazine Amarilho Neto Essa, esse é o endereço aí da minha loja, tá? Então facilmente eu vou Deixar o link aí para deixar mais fácil É de você acessar aí O link com esse produto aí Que é a luminária articulada aí da Pix, né? Então, ele vem na cor preta Vou mostrar aqui a descrição aqui do produto para vocês Né? A luminária aí De mesa articulada Moderna, né? Inovadora Decorativa Ideal para estudo Trabalho Simples e prática, né? Ela aceita aí lâmina Lâmpada de rosca, né? Padrão É, traço 27 É, aquela lâmpada padrão Que a gente utiliza É, no bocal da lâmpada de casa Né, pessoal? Que a gente usa nos combos de casa aqui É, você pode usar um incandescente Pode usar uma fluorescente E pode usar também de LED Que é aquela lâmpada bola, né? De LED Que ela é bem econômica, né? Sua conta aí vai diminuir bastante, tá, pessoal? Pessoal, não precisa se preocupar aí com a voltagem Porque ela é bivolt, tá? Ela funciona aí Em ambas as voltagens aí Que dependem aí do seu estado, né? Aqui no meu é 220, né? Pode ser o que eu seja Que o seu varei, né? Entre 120, 125 Alguma coisa assim Mas como ela é bivolt Você não precisa se preocupar Qualquer tomada que você ligar Ela vai funcionar aí perfeitamente Sem risco De ocorrer algum curto, né? É um produto aí testado Aprovado Tem aqui uma pequena ficha técnica Informações aí complementares, né? Ambiente aí indicado para o produto É a mesa, né? Material metal Ele é em metal, esse abajur, tá? Vou deixar essa descrição aí Na descrição do vídeo, né? Vou deixar aí pra vocês a informação Pra vocês lerem Vou deixar o link do produto, tá? Que é esse link aqui Eu vou deixar ele aí Ele é bem grande Mas não se assustem, né? É o link mesmo da loja Da Magazine Você Essa loja é minha Eu sou um parceiro Da Magazine Você Eu já havia mostrado aqui Tive esse nome aqui Magazine Amarilho Neto Você vai estar aí Na minha loja, né? Minha loja Ela já tem essa plaquinha aqui, né? Um símbolo do diamante E que eu já sou um divulgador aí Que tenho mais de sete anos aí Divulgando os produtos da Magazine Né? Graças a Deus Eu já consegui fazer algumas vendas Não muitas, né? Porque Não é fácil divulgar os produtos, né? Mas os produtos são bons A Magazine é uma empresa Muito honesta Muito correta Vocês podem ficar tranquilos Com relação a isso Vocês podem comprar com segurança O site é blindado, né? Tem essas formas aqui De pagamento, tá, pessoal? Aceita todos os cartões Todas as bandeiras Você pode pagar por boleto Caso você queira pagar a vista, tá, pessoal? Tá aqui, ó Boleto, Hipercar Todas as marcas Mastercard, Visa Elo Hipercar Dynas Club American Express Todos os cartões aí São aceitos, tá, pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo específico Sobre essa lâmpada aqui, tá, pessoal? Lâmpada de LED Depois eu vou estar fazendo mais A princípio Eu estou divulgando Esse produto aqui Que é a luminária, tá, pessoal? Aí pra vocês estarem vendo Deixa eu ver se tem outras fotos aqui Pra que vocês possam ter uma ideia melhor Do produto, tá? Aqui, ó Aqui como é que ele se movimenta Ele é bem flexível, tá? Tem essa posição aqui Pra você aproximar a iluminação Deixa eu ver se tem outra posição Tem essa posição aqui, ó Então você veja que ela é flexível Você pode direcionar a iluminação aí Pra qualquer lado, tá? Qualquer parte Pra cima, pra baixo Pro lado esquerdo, direito Ela é bem flexível aí, tá, pessoal? É bem interessante aí Pra você estudar Pra você que trabalha aí Até mais tarde E tá estudando aí Se preparando pra concurso, né? Aconselho vocês estarem adquirindo O preço aí bem em conta, né? Na oferta aí De R$78,44, né? Lembrando aí Que qualquer lâmpada comum aí Ela tem um bocal, né? Vou aproximar aqui pra vocês verem Qualquer lâmpada vai Se encaixar aqui Qualquer lâmpada padrão, tá? Essas lâmpadas aí rosqueadas Tanto vai ser a de LED Como a incandescente Ou a fluorescente Se ela for rosqueada Ela vai caber aqui, tá, pessoal? É... O pessoal hoje em dia Estão preferindo aquela Aquela lâmpada bola, né? Que ela é de LED Por ela ser bem mais em conta E bem mais econômica Então ela tá sendo muito usada aí Devido a isso, né? Ela é moderna, prática E econômica Que é o mais importante aí De tudo, né, pessoal? A economia é sempre boa, né, pessoal? A gente economizar Né? Porque dinheiro não vem fácil, né? Você tem que ralar aí pra ganhar Então é isso, pessoal Esse é o vídeo Esse é o produto, né? Lembrando aqui Que você que ainda não é inscrito No meu canal Peço pra que você se inscreva, né? Porque assim o YouTube vai entender Que esse vídeo E o meu canal Tem alguma relevância pra você E mais pessoas vão estar Verificando e vendo Essa promoção Com esse preço aqui Imperdível, né? Dessa luminária Pix, né? Bem interessante Flexível aí Pra você estudar Pra você trabalhar, né? Até mais tarde aí Se dedicar aos estudos aí, né? E poder passar aí Alcançar aí seus sonhos Realizar seus sonhos E seus objetivos, né? Então, basicamente Pessoal O preço é esse Aceita aí todas as bandeiras, né? Vou mostrar aqui Esse site da Magazine É um site blindado Ele tem aí O certificado de segurança, né? Da EBIT, né? Pessoal Lembrando aí Que os sites que tem Esse símbolo aí da EBIT Certificado de seguro Eles garantem a segurança aí Pra vocês Estão acessando aí Pra que você tenha segurança A segurança ao comprar Nesse site Né? Um site original aí Da Magazine, tá? A gente tá dizendo A internet segura, tá, pessoal? Então, você poderá Ficar tranquilo aí Lembrando que você poderá Tanto receber aí Na sua casa, né, pessoal? Que eu aconselho você Receber em casa, né? Mas, se de tudo Você preferir tirar o produto Você tem a opção De retirar na loja Eu não sei como é Que tá com relação A esse tempo Em tempos de De pandemia Se você está podendo tirar Mas tinha essa opção Antes da pandemia Eu não sei agora No momento como está Mas tinha, tá, pessoal? Você vai verificar Quando você Colocar no carrinho Se eles estão preferindo Fazer só entrega Na residência, né? Que seria pela Pela transportadora Aí da Da Magazine, né? Mas eu Eu acho interessante Apesar de ser pago, né? O frete Seria interessante Que você receberia Com segurança Na segurança da sua casa, né? Não que não tenha segurança É porque em tempo De pandemia É meio complicado, né? Aconselho você A pagar o frete, né? Mas aí A decisão Cabe a você E a você Que decide, né, pessoal? Deixa aí a decisão Pra vocês, tá bom? É só um conselho aí Do seu amigo amarilho Então, pessoal Peço aí a você Que é novo no canal Pra que você Se inscreva, né? Pra que o YouTube Entenda aí Que você tem Entende que esse canal Tem alguma relevância Alguma importância É pra você E o Viso Tá levando vídeos Aí pras pessoas Mostrando alguns Produtos interessantes, né? Pra que as pessoas Possam ter acesso Mais fácil Pois eu deixo O link aí, né? Você comprando No meu link Você vai estar me ajudando Que eu vou ganhar Uma comissão Uma pequena comissão, né? Que pra você De repente Não pode parecer muito Mas pra mim Vai me ajudar muito, né, pessoal? Vou ficar muito Satisfeito, né? Caso você Queira comprar Não queira comprar Não tem problema Peço pra que você Se inscreva, né? Aí E divulgue aí Meu canal Pra mais pessoas, né? Pra que mais pessoas Possam estar vendo Esse vídeo E outros 62 vídeos Que eu tenho Aqui no YouTube Tá, pessoal? Pessoal, agradeço aí A todos pelo carinho Da audiência, né? Desejo aí vocês A vocês aí Um ótimo final de semana, né, pessoal? Tudo de bom aí Pra vocês Pra família de vocês Lembrando que o canal Amaril Neto é o canal Da família brasileira, né, pessoal? E desejo aí A todos aí Uma ótima tarde, pessoal Até a próxima Com mais vídeos Bye, bye Tchau, tchau, pessoal Boa tarde